Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquela pessoa que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou despicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Eu já não tenho tempo para lidar com mediocridades, não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados, não tolero gabolices. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não participarei de conferências que estabeleçam prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não quero que me convidem para eventos de um fim de semana com a proposta de abalar o milênio. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis, para discutir estatutos, normas, procedimentos, regimentos internos. Já não tenho tempo para administrar melíndres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Não quero ver os ponteiros do relógio avançando em reuniões de confrontação, onde tiramos fatos a limpo. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do Coral. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana. Muito humana. Que sai barrir dos seus tropeços. Não se encanta com triunfos. Não se considere eleita antes da hora. Não foge de sua mortalidade. Defende a dignidade dos marginalizados. E deseja tão somente andar ao lado de Deus. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. Desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes. Isso nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.